a paz de Deus aí a todos vamos aqui para mais uma aula de rosas se você tem dificuldade em pintar rosas tá assiste esse vídeo até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas quanto a pintura de rosas né gente não é esse bicho de sete cabeças é fácil você vai entender vai tirar aí todas as suas dúvidas aí nessa aula tá bom vamos aqui interagir um pouco e tirar as suas dúvidas certo é vou separar aqui já vou pegando aqui as tintas ó eu vou pintar de amarelo então eu vou utilizar amarelo ouro vou utilizar amarelo canário para a luz né sempre que a gente vai pintar o que é que a gente faz base que é uma cor básica a gente vai preencher uma sombra que aí eu vou usar o siena ó siena e eu preciso de uma luz para a luz eu vou usar amarelo canário então gente você pega três tintas e você vai pintar a sua belezura tá sua rosa gente essa aqui é mais uma rosa da apostila número 8 tá bom então quem quiser adquirir essa apostila já vem assim toda marcada a sombra para você que quer aprender rosa de vez essa apostila é perfeita tá bom olha lá ó vamos aqui gente porque deixa eu mostrar mais aqui rapidinho ó onde eu vou aplicar a sombra da rosa na apostila a apostila já vem marcada a apostila também já vem no tamanho da folha real tamanho a4 tá pessoal já vem no tamanho certo qual valor 15 reais apenas e eu envio para qualquer lugar do do país por e-mail pelo zap já vai você não vai gastar gastar só para imprimir né gente porque ó olha que que linda ó já vem desse tamanho essa aqui já a gente já pintou né nós pintamos lá no meu canal no youtube pintando com alegria tá lá postada essa aula se você não assistiu e eu tô fazendo algumas para que vocês entendam um pouco mais sobre rosas ó gente é muita rosa grande as rosas grandes olha que linda a gente é rosa espalmada bem diferente nessa apostila são dez gráficos todos eu faço questão de marcar um por um a sombra tanto da rosa quanto do botão gente tá olha lá ó o botão aqui ó todo marcadinho a minha irmã então vamos lá né sem mais delongas vamos lá primeira coisa gente a gente vai usar um essumado aqui para destacar essa rosa para soltar essa rosa tá certo destacar a nossa pintura como eu vou pintar ela de amarelo amarelo é uma cor que gente quente ou fria só de olhar já dá para ver que remete ao sol né que é uma cor quente então para fazer esse contraste eu coloco aqui uma cor fria em volta eu pego um pincel pituá vou pegar um pituá pequeno gente o pituá não é a parada porque como eu pinto aqui quase todo dia ele sofre desgaste pituá número dois e vou pegar aqui um verdinho ó qualquer verdinho que você tiver o azulzinho aí verde folha fez de folha gente olha o zap aí para quem quiser adquirir a apostila chama aí não perde tempo adquire essa tá na promoção de 15 reais apostila número oito tá bom você pede a número oito ó pego aqui um pouquinho venho aqui ó colado no meu gráfico venho dando circuladas uma circulada aqui ó olha lá pouquinho tá gente só para destacar o seu desenho boa tarde aí a todos bom dia também para quem for assistir agora tá ao vivo né mas para quem for assistir de dia ou à noite tá bom hoje é 13 do 9 gente então aproveita essa apostila tá você aí que tem dificuldade em rosas é a chance de você aprender de vez né sem uso de estêncil tá você mesmo pintar suas rosas com a sua apostila você mesmo vai pintar suas rosas não vai precisar estêncil porque o estêncil estêncil ele burla muito né gente não é a pessoa que tá pintando é o estêncil que tá pintando ó e agora aí eu já vou aqui para as folhinhas tá certo vou pegar uma forma de fazer uma folhinha bem diferente tá gente vamos pegar cinza lunar ó cinza lunar pego ele aqui e vamos preencher essas folhas ó cinza lunar vamos vamos ir preenchendo elas olha o pessoal comprou gostaram bastante né gente tá bem diferente ela né eu tenho até uma aqui pintada deixa eu tirar aqui ó só para mostrar aí para você gente ó essa também é da apostila né essa belezura está lá no meu canal pintando com alegria tá quem não assistiu ó da apostila ó o tamanho da folha como vem grande tá esse risco também é da apostila e tá lá na minha no meu canal essa aula pintando com alegria no canal no youtube vamos lá preencho aqui gente ó todas de cinza lunar obrigado gente deus abençoar adquire aí a sua né e já adquiriu aí a sua Vamos adquirir aí Tá linda essa apostila E o mês que vem Eu vou lançar a número 9 A número 9 Ela vai vir com a Marcada a luz E marcado a sombra Ó Preencho aqui as minhas folhas Cinza lunar Obrigado gente Um abraço aí a todos que estão assistindo Gente não esquece de compartilhar o vídeo Tá bom De curtir tá gente Não custa nada estar compartilhando aí Nos grupos de pintura Para dar essa força a gente Tá curtindo aí também o vídeo Deixando o seu comentário Isso nos incentiva né Cada dia mais Tá bom Apesar que o meu público Graças a Deus é um público muito maravilhoso Que eu amo do fundo do meu coração Ó gente Aí o que a gente vai fazer Colocamos a cor base A base é a primeira cor Na folha a mesma coisa Gente A gente vai pegar agora uma sombra Pessoal aí do Paraná Um abraço Eu vou pegar Usei cinza chumbo Cinza lunar Vou usar o cinza onyx Ou você pode ir até com verde pântano Ó Cinza onyx Você vai pegar aqui ó E vai abrir ela No meio Tá ó Jogando para um lado Vai abrir todas elas Tá bom No meio Abra aí as suas folhas Tá vendo E o que é que a gente vai Tô bem gente Graças a Deus Tô aqui Ontem doeu bastante né O pessoal aí que não sabe né Eu tô utilizando Deixa eu mostrar aqui ó Tô pintando assim na cadeira Deixa eu mostrar aqui Rapidão ó Pinto assim gente né Os pés eu deixo aqui imóvel No gesso ó Tá no gesso Como vocês podem ver ó É quinta Vou efetuar Quarta troca de gesso já gente Tá bom Quarta troca de gesso Mas a gente continua aqui Na nossa luta Trabalhando né Fazendo também o que a gente ama Que é pintar Né gente A gente esquece até as dores Ó pessoal E eu vou pegar agora Do outro lado Eu volto aqui Faço a ponta da minha folha Ó Pontinha E volto aqui do outro lado Puxando para dentro Gente Ó Tá vendo Joga para dentro Pessoal aí que tá perguntando Como compra a pocila Gente É só chamar aqui no zap E falar que quer a postila Número 8 Ou você pode olhar as outras A postila também de rosa Ficar à vontade De frutas De qualquer coisa que você quiser De bíblia Tá De orquídea De hortência De tulipas Olha lá Feito isso A gente vai pegar agora A cor Branca Certo Vamos pegar aqui O branco Para a gente finalizar Ó Branquinho Tinta na ponta Do pincel E você puxa Fechando aqui ela Tá certo Onde você não tocou a sombra Você toca com o branquinho Volto Puxando Para dentro Dando essa jogada Para dentro Tá Cuidado Não usar muito Branco Gente Ó Vem com um pouquinho Mesmo No meio E você joga Ao contrário Da sombra Né Onde a sombra Não passou Você passa Aqui com o branco Ó Joga Para dentro Ele dá Essa mesclada Com o cinza E fica Uma cor Bem bonitinha Ó Pouco Branco Tá vendo Ó Uma pinceladinha De branco Dá para fazer tudo Ó Olha lá Gente Ó Uma dicasinha Para o pessoal Que ainda tem dificuldade Em dobrar a folha Se você quer dobrar A ponta de uma folha Pega um pouquinho De tinta Vai do lado Da sombra E gira Ó Chego aqui Faço a meia Volta Ó Olha lá Gente Simples 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 Né Às vezes o pessoal Às vezes a pessoa Ó Tem dificuldade Olha lá Ah Eu quero dobrar Aqui uma folha Me ensina aí Gente Super fácil Tá pronta aí a sua folha Tá tudo pronto aqui Né Ó O que é que eu vou fazer aqui Gente Ó Só pego esse lado E viro Ó Já dobrei aí A solinha Vamos fazer outra dobrada Para vocês verem Vamos dobrar essa Pego aqui um pouquinho E Viro Olha lá Olha lá Folhinha já ficou aí dobradinha Sem Dificuldade Gostaram dessa dica De dobrar folha Aprenderam Para vocês aprenderem De verdade Tá gente Não é só Ah O professor está fazendo aula Só para a vida e a apostila Não gente Quero que vocês aprendam mesmo Gente E agora vamos para A rosa Agora já vamos Comprar o bicho Como o pessoal acha Que é um bicho De sete cabeças Né Gente Não é Tá bom Presta atenção aqui No que eu vou falar A sombra da rosa É bom você marcar Com o lápis 6B Ó Da Faber Casta Lápis 6B Dá para ver aqui 6B Bem pequenininho Ó O que é a sombra da rosa É aqui gente Ó Embaixo das pétalas Para que Para mostrar Tudo que está por baixo Recebe sombra Para ser mais direto Né Tudo que está por baixo Recebe sombra Entendeu Ó Então para separar aqui A parte da pétala de cima Da minha de baixo Para dizer que essa pétala aqui Está por baixo O que é que eu vou fazer Ó Eu vou chegar aqui Vou colocar aqui sombra Ó Onde ela está por baixo Das outras Ou seja No pé das pétalas Tá No pezinho da pétala aqui Ó O que é que eu vou separar Essa pétala dessa Eu vou chegar aqui E vou colocar sombra Porque essa aqui ó Dá para ver Que ela está por cima Né Essa questão dela Envergar aqui Eu vou ensinar Para vocês Então tudo que está Por baixo ó Recebe sombra Tá certo Vamos lá Ah Brunson Eu ainda tenho dificuldade Gente Não é só para vender também A apostila Obviamente que a gente quer vender A gente faz com tanto esforço Mas ó Na apostila Cada parte Que eu estou falando aí Ela já vem marcada A sombra Gente ó Tá vendo ó Isso aqui eu esqueci de marcar aqui Mas só foi essa Tá gente Ó Toda a parte Embaixo da orelhinha Sombra Em cima Sombra Na boca Sombra Então toda a parte Da rosa A minha apostila Já vem marcada A sombra De rosas Tá certo Ó Quem quiser Esse aí usar Vamos lá Eu vou pegar aqui A minha cor base Que é o amarelo ouro E já vou começar Preenchendo Vou preencher ó Essa aqui Amarelo ouro Preenche normal Tá gente Não se preocupa Na fase de preenchimento Ó Vou preenchendo Como essa aqui ó Dá pra perceber Que ela tá por cima Dessa parte Então eu não Não vou né Não vou agora Me preocupar com ela Venho aqui pintando Essa aqui também Deixo o O miolo Ó E você vê que une aqui Fica tudo unido Só tá separado Porque tá mostrando A risca do lápis Então pra mim Separar essa pétala Da outra Não é com a luz Eu separo com a sombra Mostrando que Uma pétala Tá por baixo Da outra Tá sendo Carpada uma Sobre a outra Pra fazer esse processo A gente utiliza Sombra né Eu vou mostrar aqui Para vocês Aí ao vivo Ó Marquei aí Tá Como que a gente Vai separar Olha que fácil E quem tem apostila Pode ver a sombra Na apostila Vou pegar Siena Gente eu quero ela Mais escuro A sombra um pouquinho Mais escuro Que o siena Você pode ir só Com o siena Mas eu gosto Da sombra do amarelo Mas queimada Então eu pego O siena Siena Coloca aqui um pouquinho Ó Um pouquinho E eu vou dar Uma queimada nela Certo Deixar ela um pouquinho Mais escuro Com um pouquinho Do marrom Esquinha do marrom Tá gente Com o marrom É mais sorte Que o siena Então a cor forte Você sempre coloca Menos Ó Só pra ficar um pouquinho Mais escuro E definir mais As sombras Já minha rosa Ó Tá vendo Nem ficou siena Ficou um pouquinho Mais escuro Tá vendo Misturo bem E agora eu vou Chego aqui Gente ó Que fácil No pezinho Dela aqui Tinta na ponta Do meu pincel Pra me separar De baixo Já tá dizendo De baixo Daqui tá por cima Eu Venho aqui E sempre rouba Uma pontinha dela Com a sombra Coloco essa sombra Limpa o pincel Pincel no pano E você dá sempre Essa varridinha Ó Já separou Gente Essa já tá dizendo Que tá por baixo Então esse é o papel Da sombra Tá por isso Que eu faço questão De marcar Nas apostilas Ó Sombra Gente Compartilha Comenta Ó Coloca aqui a sombra Sempre dá essa Essa varrida Gente Olha aí Vamos lá E essa Onde é a sombra Gente Aqui ó Pra separar Essa parte dessa Eu chego aqui No pé Gente ó Aplico Você pode contornar Gente ó Logo ó Venha logo contornando Ó Ensinar dessa forma Mais fácil Ainda Contorno Limpa o pincel No pano Só no pano Sem ser na água E você não toca agora Aqui na beirada Você vem mais a frente Ó E tira essa marca Essa marcação Tá ó Faz aqui a união Gente Tá percebendo Aqui ó O papel da sombra Ó Aqui Na apostila Já tem Tá vendo Aqui a marcação Das minhas sombras Tá Gente A apostila É bem acessível É 15 reais Tá bom Quem quiser Só chamar no zap Chama aí Gente Adquira aí Vamos pintar Ó Rouba um pedacinho Sempre que você Vem colocar a sombra De um lado Rouba Pode decorar Dessa forma Rouba Obrigado Gente Rouba um pedacinho Venho aqui Caladinho E rouba um pedaço Você lembrando isso Quando você for pintar Você vai dizer Ah o professor Mandou eu roubar Um pedacinho ali Da pétala Né gente Mas é que roubar É pecado A gente tá brincando Ó Tá vendo gente Que eu vou separando Tudo que tá por baixo Ó Venho aqui Novamente Passo primeiro A minha sombra Ó Tudo que tá por baixo O professor Mandou eu passar a sombra Então eu vou passar Sem medo Ó Limpo o pincel No pano E eu volto Fazer isso aqui Ó Tirar essa marcação Vamos roubar Onde aqui Desse lado Roubar um pedacinho Aqui né Ó Pouquinho de tinta Sempre roube Uma pontinha Tá gente Você vai ver o resultado Que fica melhor Ó Roubei ali Uma pontinha Venho aqui Tá por baixo Coloco sombra Limpo o pincel Por que Professor O senhor fala Limpa o pincel Gente Se eu não limpar o pincel Vai ter muito resíduo de tinta no pincel E eu vou acabar usando muita sombra E apagar todo o amarelo Não é isso que a gente quer E agora a luz Uai O professor tava fazendo as folhas E ele falou que a sombra A luz É oposição da sombra Se a gente botou sombra aqui Onde é a luz A gente já dá pra ver né Onde eu não toquei Eu pego aqui o meu canário Amarelo canário Ó Bem mais clara ela é Tinta na ponta do meu pincel E volto Fazendo a oposição Brigando com a minha sombra A sombra tá lá Eu não chego perto Porque a luz É o contrário da sombra Né ó Excesso Joga Para Dentro Eu faço uma voltinha E jogo Para dentro Ó Pra musiquinha assim Pra vocês decorarem Eu faço uma voltinha E jogo Para dentro Decoraram assim né Que a gente decora mais O nosso cérebro decora mais assim Irritmado Ó Joga aqui Joguei A sombra tá ali Eu respeito ela Faça agora Minha Ó Eu vou Fiz voltinha Para cá Faço voltinha Para lá Pego uma voltinha E jogo Para dentro Ó Eu não toco lá na beirada Gente Tá Não vou tocar na minha beirada Ó Faço uma voltinha E jogo para dentro Pra dar esse efeito de virada Gente Por isso que eu falo essa voltinha E joga para dentro Pronto Agora o professor já me ensinou Eu não preciso Ó A parte que a gente roubou lá É porque não vai com luz lá Tá vendo Ó A pedaço que a gente roubou A luz não toca lá Entendeu Por isso que a gente sempre rouba Pra finalizar um lado da pétala Joga aqui Faz a voltinha E joga Para dentro Faz essa voltinha E joga para dentro Faz essa voltinha E joga para dentro Tem dificuldade gente Tá vendo como é fácil Pinta na ponta do pincel Número 10 Número 8 Não é fácil Marta Tá vendo aí muito bem É gente Vai ter muita aula Dessa apostila Não vou garantir Também não vou mentir Pra vender pra vocês Tá Eu não vou fazer Todas as 15 aulas Todas as 10 aulas Mas eu vou fazer Um em 5 aulas Que vai dar pra você Tirar A dúvida Tá bom Cor da folha Elizabeth Cinza lunar Branco E cinza onyx Cinza onyx Na sombra Tá ó Cinza lunar Na base Eu pego aqui ó Jogo Para Dentro Uma coisa gente Que vocês também Eu vou ensinar lá no final Me encobrem Que é como dar um pouquinho De brilho De brilho né Porque ó Quando a pintura secar Esse amarelo Ele vai cair um tom Ele vai baixar um pouco Então depois que essa tinta secar Você pode vir aqui ó E acender o brilho Ó Você percebe que ela já ganha mais Força Então você pode repetir um pouco A luz ou a sombra Tá certo? Você pode repetir Para dar mais um banho De brilho Na sua pintura Ó Chego aqui Não tem erro E agora A gente vai pegar Mais uma camada De pintura Toda rosa Toda Deixa eu mostrar aqui As outras Também ó Só para vocês entenderem Tá gente Estou mostrando E já estou explicando Né Falando porque Tem que explicar Essa aqui Aquela que a gente pintou Essas aurelinhas Aqui Você sempre deixa Por último Sempre deixe Esses beirais Por último Esse beiral Por último Tá ok? Aprenderam? Então eu deixo aqui Qual? Esse beiral todo Que em cima dele Vai sombra Embaixo vai sombra E esse aqui Eu não me preocupo Eu vou deixar ele por último Então agora a gente Já vai lá para a boca Vamos lá Na boca O que é que tem? A boca você tem De dar profundidade Quando você vê Em uma rosa Vou falar de forma geral Pessoal de Mato Grosso Minha família Mora aí em Sinop Um abraço A todos de Mato Grosso Quando você vê Essas voltinhas Que você vê Aqui a boquinha da rosa Isso aqui vai ser sombra Para dar profundidade Profundidade Se faz Com sombra Tá bom? Então bora lá Ó Pego aqui logo A minha sombra Gente eu falo muito Porque eu tento explicar Digo com o máximo De clareza Né pessoal? Ó Pego aqui logo A minha sombra Pouquinho com o pincel Pouquinho com o pincel menor Porque a área É menor Pessoal também Me pergunta Sobre pincéis Pessoal Deixa o número do pincel Gente Não precisa Você vai sentir dificuldade Se você tiver Com o pincel errado Então quando você vê Então quando você vê Que a área É pequena Automaticamente Você tem que ter Essa noção Que você vai precisar De um pincel menor Né? Então peguei aqui Logo a minha sombra Que é O siena natural Com a isquinha Do marrom Ou pode ser Só o siena E eu já apliquei Limpo o meu pincel E eu já volto Com a minha cor base Com o Amarelo Amarelo ouro Ó Preenchendo aqui Normal gente E unindo uma cor Com a outra Tudo amor Tudo amor Gente Saudade dos cultos Sem poder ir Congregar É muito complicado Tô assistindo Só pelo Youtube Olha lá Já ficou profundo Gente? Não ficou profundo? Por quê? Por conta da Sombra Né? Esse é o papel Da sombra Em cima De toda essa Olha bem Decora também Em cima Da orelhinha Embaixo da orelhinha Vai Sombra Em cima da orelhinha Embaixo da orelhinha Em cima dela E embaixo Vai Sombra Pego aqui um pouquinho De sombra E aqui não é parte De cima dela Dela ainda Então eu venho Fazer aqui a sombra Gente Você vai saber Você vai saber que vai Vai aqui tudo E vai aqui tudo Em cima dela E embaixo dela Então sem medo De errar Quando você ver Uma orelhinha Em cima E embaixo Você coloca Sombra Retoca a sombra Aqui da boca Da minha pétala Ó E vamos agora Fazer A luz Super simples Gente Tá vendo Pego tinta Na ponta Do pincel Venho aqui Fazer essas voltas Pincel pequeno Porque a área É pequena Faço Joga excesso Para dentro Que bênção Um abraço Um abraço Para você E para sua neta Também Ó Venho aqui Uma volta Outra Excesso Você sempre dá Uma puxadinha Do excesso Ó Faço aqui As voltinhas Olha que lindinha Gente A boca da rosa Tinta na ponta Faço Uma volta Faço Duas Finalizamos Já a boca Eu já sei Que aqui Eu vou deixar Por último Esse Então eu vou Pintando o que Tá por baixo Essa pétala Ainda tá por cima Dela Continua aqui Ó Por cima dele Então a gente Vai deixar ele Por último Amarelo ouro E amarelo canário Para a luz Ó Gente Então vamos lá Outra dica Dica Chave Aqui não é redondo Tão vendo aí Não dá pra ver Que é redondo Como é que a gente Faz algo redondo Pouquinho de luz Esquinha de branco Já pego aqui E eu venho Circulando E apaga Essa marcação Ó Em volta Senão vai ficar Manchado Ó O branco é muito Traiçoeiro Ele seca bem rápido Ó Então apague rápido Bem rápido Aqui a marcação Ó Ó Pouquinho Tá E você apaga Volta lá Com o seu amarelo Preenche rápido Também Ó Pra unir Não ficar mostrando A separação do branco Com o amarelo Entenderam? Ó Amarelo Ouro normal Eu volto aí Preenchendo Olha lá Ficou redondo? Ficou Né? Por quê? Porque eu coloquei O branco Pra dar esse volume Por baixo Aqui do outro lado Gente Você vem com uma isquinha E dá também Um volume aqui Nessa parte gordinha Ó E esse suma Imediatamente Pega o meu amarelo Ouro E aplico Gente Quem aí já vai Adquirir a apostila Olha o zap Chama ali no zap Tá bom? Pode chamar agora Que você vai ser Atendido Vai escolher aí A apostila Número oito Tá? Quem for adquirir essa É a número oito Ela já vem marcada Essas sombras Que eu estou falando Tá? Quem chegou agora Gente A gente tá pintando Uma rosa Da apostila Tá? Que vem com a sombra Marcada Já vem no tamanho real A quatro Olha que tamanho grande Gente Olha o meu pincel Tá vendo? Então ela já vem No tamanho real Rosa número oito Certo? Vamos lá O professor falou Vou pegar o pincel pequeno Que embaixo da orelhinha E em cima vai sombra Gente Aí eu pergunto Aqui é por baixo? É Aqui é por cima Então Eu pego aqui Ó gente Você não vai se atrapalhar Faço Esse Essumado Por isso que eu digo Marca com o lápis Gente Tá? Marca aí com o lápis Coloca observação Que aí vocês não esquecem Vocês aprendem Tá bom? Assiste novamente o vídeo O vídeo fica lá no meu canal No YouTube Pintando com alegria Assiste quantas vezes Você quiser Até você aprender Gente Não aprende as vezes De uma vez só Não é só assistindo Tem que ir praticando Vai assistindo Pausando E praticando Baixa o vídeo E fica aí assistindo Gente Ó Olha lá gente Entenderam aí? Vai ficando essa coisa E aqui gente Eu disse que ela tava Por cima dele Então você vai chegar aqui Ó Quando tiver esse tipo de pétala E vai colocar Essa sombra Aqui ó Tudo que tá por baixo Vai sombra Ó Se você quiser Depois de seco Vim aqui Dar um brilho na sombra Retocar a sombra Gente Olha como fica mais vivo Ó Tá? Aqui a gente não retoca Porque é aula Né? Vídeo aula Mas aí vocês entendem Ó Tá vendo? Ó Eu quero retocar Então você volta Retoca Ela fica mais linda ainda Gente ó Retoca aqui com calma Sua sombra Ó Olha que belezura Gente Quando você volta Retocando aqui a sombra Ela dá mais brilho Então às vezes você se pergunta Por que a pintura Ganha brilho Porque você teve a paciência De voltar tudo Definindo mais aqui a sombra Com calma Pincel pequeno Você volta aqui ó Dando esse brilho Olha aí que lindo gente Obrigado pessoal Pelo carinho A gente tem que fazer aula Com amor mesmo né Que vocês aprendam de verdade E não só tá aqui pintando Tá bom? Quero que vocês aprendam Ó Vamos retocar aqui a luz Pego aqui a minha luz Venho aqui ó Fazendo oposição né A sombra tá embaixo A luz vem Em cima aqui ó E eu vou circular aqui ó Circular porque é redondo né Tudo que é redondo A gente deixa de forma Circular Pinta de forma circular Pego aqui E venho aqui também ó Pouquinho de tinta Ó gente Que linda ela vai ficando Aurelinha Por último Esquece ela Pinta a pintura Não se preocupa Anula ela Depois você lembra dela Que bom Ana Manda um abraço Para as suas alunas Tá bom Ana? Fala 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 Sou Jairo Manda um abraço Para todas as suas alunas Pede para ela assistir Também um pouquinho Das minhas aulas Né Que conhecimento Nunca é demais Ó Vamos lá Essa aqui gente Se você quiser também Fazer aquele volume aqui A gente pode Eu vou ensinar Duas técnicas aqui Nesse tipo de pétala Uma que você Tá vendo aqui Um volume Né Não dá pra ver Que é redondinho Né Esses volumes Vamos deixar aí Esse volume Vamos lá Como é que deixa O volume Esquinha Do branco Bota aqui Um esquinha E já Vou arredondando Ele Antes que ele seque Bota um motorzinho Na mão E vai arredondando Gente Esfumando Coloca aqui E Esfuma Ó Esfuma Circulando Antes que seque Pra não ficar marcado Ó Apaga toda bem Essa marcação Gente Ó Tá Apaga 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 Vou colocar mais Aqui Que um pontinho E eu circulo Apagando Já pego Meu amarelo Ouro E passo Normal Vou deixar Essa folha Com esse volume É opcional Né Gente Pra ela não ficar Aquilo chapada E vou dobrar Ela para a frente Ó Circulo Pode passar em cima Tá gente Que a luz Não vai Não vai Cobrir o branco Ou não vai apagar O volume Olha lá Já ficou um pouquinho Volumoso Gente Obrigado pelas estrelas Obrigado gente Aí que estão Dando os parabéns Deus abençoe Pode compartilhar Gratidão Ó Pego aqui gente Vou retocar um pouquinho Dessa sombra Gente Ó Por que pessoal Retocar é importante Porque as vezes Você vai pintar A parte superior Que tá em cima E você acaba Tocando na sombra Apagando Né Ó Ela Então você volta lá Retoca a sombra Olha como fica mais Destacada Mais profundo A sombra Ela dá essa profundidade Ela dá essa abertura Na pétala Deixa fundo Em tudo que ficou Aqui mais baixo Aqui mais alto Ela abre Então isso é importantíssimo Ah E se você quer baixar aqui Gente O que é que a gente faz E aí Quem sabe Eu quero baixar A ponta dessa pétala Eu quero dar uma entradinha Nessa pétala Vocês viram Aquelas rosas Que tem uma entradinha Né Vamos mostrar aqui Na apostila Eu não botei na apostila Essa entradinha Eu marquei a sombra Né Ó Se você quer dar uma entradinha Aqui gente Ó O que é que a gente faz O que é que a gente faz Se quer dar uma entradinha Sombra Se você quer Baixar uma parte De um elemento Coloca a sombra Pontinha de sombra Num pincel pequeno Vamos ver se é verdade Pontinha Com calma Que a sombra é mais forte Então Vai com calma Vamos dar uma entrada aqui Ó Limpando Sempre limpando Ó Dando aquela entradinha E aí Baixou Baixou Aprenderam Essa técnica Aprenderam Ó Vamos dar uma entradinha aqui Né Pra folha ficar mais lindinha Então eu venho pra um lado Fazendo tipo um triângulo Ó Né Ó Pra ficar pra um lado E para o outro E aí eu dou aquela limpada Gente ó Volto aqui na beirada Que eu quero esse beiral Todo baixo Então eu passo Gente obrigado aí O pessoal que tá doando As estrelinhas Ó Pega a sua sombra E baixa a ponta da pétala O que deixa a pétala Para baixo Também é a sombra Tô usando aqui Essa técnica ó Pouquinho de sombra E eu venho baixando E limpando Gente ó Percebeu que ela ficou Assim né Igual um pastel Ó Ó Professor A marcação do lápis Gente Se você riscar forte Ela vai ficar Tá Porque é amarelo Amarelo ele não cobre bem O lápis Então risca um pouquinho Mais fraco Pego agora Aqui tem sombra Aqui tem sombra E aonde vai a luz A luz a gente vai agora Ao contrário Gente ó Fazendo por A sombra não tá lá embaixo Então pra que essa fique mais alta Eu uso luz A luz deixa mais alto E circula aqui ó Dando aquela limpada Pouquinha luz Separar aqui sombra da sombra Olha aí E agora A nossa Aurelinha Obrigado gente Aurelinha Amarelo Céu menor Paciência do servo Jó E você vem Aqui com a ajuda Do papai do céu Gente não esquece também De ir lá No meu canal Que tem muita aula As aulas eu tô postando Todo dia aula lá Número pra quem Quiser apostila Vamos cobrar aí Tá gente Uma apostila Dessa Quinze reais Vai ajudar você Muito 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 E como eu disse Aqui Já pintamos Uma aula dela Ontem E eu vou pintar Mais algumas Tá bom Não vou pintar todas Também não vou Prometer todas Pra não faltar Com a verdade Mais algumas A gente vai pintar Assim Ó Vamos agora Pegar aqui A luz Venho aqui Ó Puxando pelo beiral Pontinha E você vem esfregando Gente ó Esfregando Pontinha Tá vendo Por isso que ela fica Sempre por último Pra você não Se atrapalhar Aí Olha que linda Pouquinha tinta Tá gente Cuidado pra não ir com muita tinta Que atrapalha Pouquinho E daí Depois de seco O que é que você pode fazer Se você não quer botar A gota de orvalho Né Que você pode botar Uma gotinha de orvalho Vamos colocar aqui Uma gotinha de orvalho Que eu sei que vocês gostam Dessas coisas Tá Então fazer Para vocês Uma gotinha de orvalho Pego aqui A minha sombra Chego numa parte clara De preferência Pra lhe ajudar Tá Então vai numa parte Mais clara Vamos botar aqui ó Tracinho Embaixo Tracinho Embaixo Primeira base Isso Gente Você só vai pegar aqui Em cima desse traço Fazer uma bola Fazer uma bola Porque Depende da metodologia de ensino Cada um tem a sua metodologia Mas eu procuro sempre Ensinar de uma forma Bem fácil Que vocês aprendam Ó Bola Passa aqui Faça a bola Tô arredondando aqui Gente Porque eu não gosto De trabalhar Com o céu zero Tá Deixa eu Deixa eu voltar aqui Pega uma esquina Do branco Vem aqui embaixo Da bola Embaixo E a gente vai Fazer uma luz Ó Vai esfregando Até clarear Tá gente Ó Pega mais um pouquinho De branco Você vem esfregando aqui Embaixo da bolinha Né Que tá em cima Desse tracinho Ó Vou esfregando Pega duas pontinhas De branco Ó E bota aqui Do lado de cima Uma Duas Já tá aí A gota de orvalho Super fácil Sem complicação Amém gente Deus abençoe Pronto Feito isso Pega mais aqui Uma esquina Do branco Ó Esquinha do branco Ali na boquinha Da rosa Vamos agora Colocar um ponto Aqui de luz Ainda Certo Não esquece aí De compartilhar Gente Pra tá nos ajudando Ó Chego aqui ó Na parte de volume Você pode colocar Um esquina de branco Um pontinho de luz Ó Alguns pontinhos Tá gente Nessa parte mais Olumosa Só para dar Esse brilho Ó Colocar aqui um pouquinho Só um brilho Né Só um charme O botão Vou preencher ele De amarelo Preencho aqui De amarelo Pego a minha sombra Venho na parte De baixo E a luz Fazendo a oposição Na parte de cima Para baixo Ó Dando aquela mesclada Pronto Agora eu vou pegar O mesmo verde Mais escuro Que eu usei aqui Que foi o cinza chumbo Não foi bem o verde E vou puxar Os arabescos E finalizar aí O meu botão Cinza Onyx Tinta na Ponta do pincel Venho aqui no pezinho Jogo Joguei Joguei Peguei um pouquinho De tinta na ponta Do meu pincel Toquei aqui Nesse cantinho Joguei 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 O terceiro Para ir dando Fazendo esses arabescos Peguei Joguei Joga de uma vez Tá gente Que vai ficar Uma pincelada Mais Bonita Pego aqui Toco na ponta Jogo Volto Recarregar A ponta Do pincel Jogo De uma vez Peguei Peguei Fez Essa jogada Tinta na ponta Do meu pincel Faço aqui O pezinho Vou puxar Aqui Subir Aqui Subir Um pouco Dentro Aqui Subir Aqui Um pouquinho Dentro Fechar Aqui Também Gente O nosso Botão Gente E aí É difícil Vamos pegar Agora Esquinha Do branco Esquinha Do branco E eu vou Aqui Fazer Essas Florzinhas Para ganhar Mais Uma vida Fazendo Quatro Pétalas Em cada Uma Essa É Essa Eu sempre Dou Essa Batidinha Olha que lindo Né Gente Dá essa Sensação De cheio Quando você Coloca Essas Florzinhas E a Aula Já Vai Ficar Lá No Meu Canal No Youtube Pessoal Olha lá Gostaram Gostaram Da aula Vou pegar Aqui Só Para Finalizar Gente Cabo Do pincel Um pouquinho Do amarelo Canário Tá E finalizada A Nossa Rosa Espero Que vocês Tenham Gostado Tenham Aprendido Um Pouquinho Tá Bom Gente Deus Abençoe A Todos Quem Quiser Apostila Tá Ali O Número Tá Não É Obrigado Comprar Mas Quem Quiser Achar Que Vai Ajudar Tá Deus Abençoe A Todos Gente Fiquem Aí Na Santa Paz De Deus Deus Vamos lá.